Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem for é o OboPlayer e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, minha gente bonita, tamo aqui de volta com a única série inevitável desse canal, Minecraft Ultimato Eita porra! Gente, tamo aqui em Minecraft Ultimato, a nossa série inevitável, onde no episódio passado fizemos a fornalha do Tinkers E a nossa picaretinha básica inicial, pra começar as minerações, e também demos uma limpada, até não foi uma limpada, né? Eu minerei sete minérios e um negócio que joga fumaça no Nether Tá, eu sei, o título pode ter sido meio tendencioso, eu sei, mas faz parte, né mano? De qualquer forma, eu vou compensar vocês Primeiramente a gente vai derreter esses minérios aqui, porque a gente precisa fazer uma paradinha E a gente vai pegar também um Seared aqui, mano Já quero começar o episódio de hoje dando upgrade na minha picaretinha, deixando ela um pouquinho melhorada, mano Só que pra isso a gente vai ter que fazer um molde de ouro de ingot E cara, não tem segredo, joga o ouro em cima de uma barra dessa aqui que tá GG, mano, top! Aí, ó, show de bola, velho, agora é só jogar um cobaltinho Aí, ó, acabou de derreter o nosso Ardit, vai derreter o cobaltinho E a junção desses dois minérios vai nos proporcionar o Maniuling Que é um minério excelente pra durabilidade, mano No Tinkers ele é muito bom Aí, ó, tá fazendo E tá lá, velho, Maniuling, show! Eu vou tirar uma barra de cobalto aqui de dentro Porque a barra de cobalto em si, ela tem MC, mano Então eu quero salvar ela dentro da minha bancada Show de bola, mano, nós já perdemos o cobalto Isso porque o cobalto, ele é um minério de base pra gente, digamos que, reparar a nossa picareta Show! Só virar nossa bancadinha aqui Picareta, barra de cobalto, tá lá, velho, reparada Top! Agora que a gente já reparou, a gente vai pegar aqui o Xzinho E a base da picareta e vai trocar por Maniuling Já, seleciona o Maniuling e joga pra cá Fazer um cabinho novo Top! Agora é só vir aqui, jogar a picareta, jogar o cabinho novo E tá lá, velho, a nossa picareta de cobalto tá um pouquinho melhor Repara só, antes ela tinha um total de 766 de durabilidade Um Mining Speed de 12 Mas como o cabo de Maniuling vai deixar a minha picareta pior? Ixi! Esquece essa fita aí Então, galera É, a gente ia melhorar a picareta aqui, mas ela já tá legal, mano Que essa fita aí, mano Quem queria trocar aí? Eu não queria, não Ué, não entendi essa, pô O que eu quero, na realidade É catar algumas canas de açúcar Pra gente fazer o Xzinho da picareta por papel, mano Isso sim vai dar uma vantagem legal Com essa cana de açúcar a gente vai fazer um papelzinho E esse papelzinho a gente vai usar pra poder fazer o Xzinho da nossa picareta, mano Nice! Isso porque trocando o Xzinho da nossa picareta A gente vai ter um modifier extra Os modifier são os upgrades que a gente pode colocar na picareta do Tinkers, mano Ou melhor, nas ferramentas do Tinkers No caso, como a gente já colocou Lucky, a gente só tem mais três disponível Top! Aí, ó, show de bola Agora que a gente tem três upgrades disponíveis Eu quero pegar muita redstone Eu quero deixar ela rapidona, mano A gente vai fazer aqui, ó Um bloco Top! Vai salvar no MC E vai pegar esse broco aqui, ó, mano Nice! Ó, eu vou utilizar todos esses modifiers Pra deixar ela mais boladona Mais rápida, velho E foi! Tá com haste, mano Bom, eu não sei ainda o quão mais rápido ela ficou Mas a gente já vai testar essa parada Tem uma última coisa que eu quero fazer Antes de, de fato, a gente ir pro objetivo do vídeo Que é craftar uma divina em rod, mano Mais especificamente, a divina em rod de diamante, mano Pegar só Aqui, ó Pra fazer ela é dois diamantes Um anjo de aranha e stick Tá lá, velho Essa carinha aqui Pra você que não conhece Pra você que mora debaixo de uma pedra É basicamente uma... Como eu posso dizer? Uma... Um apetrecho Que detecta diamantes Ou seja, se eu estiver embaixo das cavernas Próximo a algum diamante Essa varinha vai me mostrar a exata localização deles Como a gente já tem uma picareta boladona Que consegue multiplicar os minérios Meu amigo Agora é o momento da gente ficar rico Aí, ó Vamos fazer uma decidinha aqui de boas Ui, a minha picareta ficou bem mais rápida, velho Cê é louco? Aí, meu garoto Tô chegando na camada 18 Pertinho já do diamante E vocês vão ver que esse negócio, velho É quase que um x-ray, velho É quase como se eu estivesse com aquelas texturas Aqueles mods que dá pra ver no... Através das paredes Se liga só Tá vendo que ali ele mostrou três pontinhos? Isso significa que naquela direção Com certeza tem diamante, mano Se liga só, se liga só, se liga só Nossa, e tem um monte, hein? Uh, nice Olha isso, velho Mano, esse item é muito roubado Tá, me parece Ter um, dois, três, quatro, cinco Me parece ter cinco, velho Vamos ver o quanto que a minha picareta vai conseguir multiplicar Bom, tinha cinco ou seis, velho Ela multiplicou pra treze, velho Treze, é treze mesmo E, cara, o que a gente precisa fazer agora é muito simples É só segurar a Divinion Road numa mão E ir minerando até ela nos mostrar a localização exata dos minérios, velho Ou melhor, dos diamantes Eu quero ver se a gente consegue juntar, sei lá, velho Uns dez packs de diamantes Que eu quero fazer uma parada muito top Opa, opa Cadê? Cadê? Ah lá, hehe, boy Mano, olha isso, velho Rapidinho, eu já tô quase com uma stack de diamante Aê, galera Conseguiu um cara aqui pra me ajudar a minerar? Vai lá, Adelaide É assim que se minera mesmo, mano Vai Vai, Gabundo Isso, minera bonito Isso Se diga que eu tô minerando pro C E o seu trabalho é ficar parado e ficar lá só gravando Mano, pra quem não entendeu Eu fiz uma troca, o Deletinho tá me ajudando a minerar E eu vou segurar a câmera pra ele fazer uma time-lapse Pô, eu acho que a troca é justa, hein, Delet? Qual foi, mano? Eu acho que não, hein, mano? Eu acho que não, velho Eu acho que é muito justa, velho Pô, só 10 packs de diamante rapidinho, velho Falar em diamante pareceu ali, ó Pega lá, vai Aí, ó, meu garoto É disso que eu tô falando Boa, vai, continua Aqui tem mais... Nossa, olha aqui, Delet, contem aqui Nossa Caralho, tem um monte mesmo Pô, Delet, olha eu quebrando o lápis lazulho aqui Se liga, olha quanto dropa Nossa, é fortuna o quê? É fortuna 3, mano Mas por que que tu tá dropando mais? Eu não sei Vê quantos de diamante já vai pra você aí Tá com 3 packs e 40, Delet Falta um pouquinho, vai Falta um pouquinho, hein, vamos lá, hein Só mais 7, vai Ô, Deletinho Posso te dar uma boa notícia? Pode 5 stack e 5 de diamante, mano GG, conseguiu Ô, louco, me dá esse 5 aí Me dá esse 5 aí, na verdade Ai, vamos voltar lá pra cima primeiro Vamos voltar lá pra cima primeiro Vamos embora, vamos embora, vamos Aí, galera Agora que a gente já conseguiu todos os diamantes que eu queria No caso, 10 packsão Tá na hora da gente montar as nossas máquinas de distribuição de diamantes grátis Eu trouxe a minha bancada do mod do Project E Pra gente poder pegar os itens de redstone aqui mesmo Fica mais fácil E eu quero ver Eu vou montar 5 dessas máquinas espalhadas aqui pelo mapa, velho Aqui pelo spawn, mano Vai ficar bonito Meu Deus, eu joguei minha cama aqui, velho Ô, na moral A bancadinha do Project E é muito top Porque ela, mano É tipo aquelas mochilinhas de... Com materiais Você só pega aqui a chave de fenda Pega aqui o cabo, entendeu Tá tudo aqui, mano Tá tudo bonitinho Só assim É uma péssima comparação, galera Mas vocês fingem que foi legal Não, não, não Nice, meu garoto Tá pronta a nossa máquina de distribuição de diamantes Eu quero dar umas retocadas aqui Na realidade, eu queria ter feito isso aqui melhor, né Mas assim já tá bem da hora, mano Basicamente, o participante que quiser diamantes Ele pode entrar na cabine Apertar naquele... Diz aí o quê? Basicamente, nós temos a entrada aqui O participante, ele pode entrar E se ele pesar nessa pressura e plate Basicamente, ele ganha três diamantes Totalmente de graça Mas não é o maior exemplo de cabine de diamantes Mas, pô, tá legalzinho Vai ajudar com certeza os outros players Que ainda não tem itens, mano Ou, sei lá O cara morre e volta pro spawn Pelo menos ele pode pegar os diamantinhos aqui Pra ajudar ele no trabalho No proceder Bom, agora é só a gente replicar mais umas, sei lá, véi Cinco Mais umas quatro dessas cabines Espalhadas aqui pelo spawn, véi Banheiro público Caralho, véi O cara, mano Pô, tinha ficado mó da hora Minha cabine telefônica Como é que você sempre fala que tá lá, mano Aí eu fiquei bem Nice! Cabine 2 já posicionada Agora a próxima E tá lá, galera Show de bola, mano A nossa terceira cabine posicionada Falta só colocar aquela plaquinha top E com isso Eu definitivamente Abro a minha franquia de diamantes de graça pelo servidor E agora eu quero passar a missão pra todos vocês Sabe aquele seu youtuber favorito Que tá um pouquinho atrasado na série Avisa ele que tem máquinas de diamantes de graça no servidor No spawn, véi Eu imagino que dessa forma Vai dar um bom adianto A todo mundo que sei lá, véi O cara morreu no nether Pô, vem aqui Pega uns diamantes de graça E faz uns itens, pô Eu só espero que não tenha nenhum ladrãozinho Forever player É que vai pegar todos os diamantes da máquina Mas eu acho que não Acho que o pessoal vai entrar no roleplay Ô, meu Deus E aí, men? Caralho, você chega com a arma assim, pô? Tem que chegar intimidando o inimigo, pô Quer dizer, o amigo? Eu também tô... Ah, não É que é... Sem querer, Zez Escorregou a... Falou assim, ô, tem diamante no spawn Cheguei aqui, eu morro Ô, boa, Zez Se eu aproveitar, entra aqui Calma aí, calma aí Oi, valei Ô, você falou que você veio aqui pro spawn Que te falaram que tem diamante de graça Parece que as notícias correm rápido, hein? Pois é, mano Eu chego aqui, os caras me matam Chego na bala Vem cá, Zez Vem cá, vem cá, ó Já que você perdeu seus itens Vem aqui, meu querido Olha só, olha só Vem cá Aqui, ó Me apresento a cabine de diamante de graça Eu tenho que entrar nessa cabine aqui? É, pode entrar Confia, pode entrar Confia, pode confiar Confia, confia Confia, confia Confiou? Ó, eu ganhei de verdade É, velho Aí, ó Falei, pô Gente É não, mano Tem três cabines espalhadas aqui pelo spawn O pessoal que perdeu os itens Ou, sei lá Precisa de diamante, mano Ô, não fica farmando aí, não, pô Bom, eu tava pensando Fazer uma farm de diamante Mas eu já tenho essa daqui Ah, não, ué Bom, aí acho que vai dar consciência de cada um Irmãos, agora que a gente já conseguiu Deixar o nosso presentinho comunitário Nos resta ir atrás da picareta perfeita Para a mineração perfeita Porém, eu vou deixar pra fazer isso Só no próximo episódio Mas se vocês curtiram esse vídeo Não esquece Deixar aquele like aí embaixo Pra fortalecer o canal da Puzinho Se inscreve Se vocês ainda não forem inscritos É muito importante Eu preciso da sua ajuda Pra chegar a 500 mil inscritos Aqui no YouTube E não esquece Que eu tô gravando todos esses vídeos Em live streams Na Twitch, mano No Twitch.tv Barra Apuzitos Que segue lá E venha conferir os vídeos Na íntegra Mas daí, minha gente De resto é isso Foi tudo nessa Valeu E eu fui E aí 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 E aí